Fala pessoal, Cabo Dremesso Queiroz, sou policial militar do estado do Rio Grande do Norte e bacharel em psicologia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre matar alguém. Você mataria alguém? Essa é a pergunta que as pessoas mais fazem essa pergunta pra mim. Perguntam assim, você já matou alguém? Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se liga no canal, roda aí. Pessoal, se você quer saber tudo sobre a vida policial militar, vida policial em geral, meus treinamentos, armas, coldres, vida policial, vida na folga, tudo aqui nesse canal. A gente fala sobre finanças, então se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo. E se você estuda pra concurso, não tem resultados, já estudou pra diversos concursos, não passou ainda, eu tenho aqui como passar no concurso da PM.com o curso que mais aprova. O link tá aqui na descrição. Venha fazer parte dessa família dos aprovados no concurso da PM. Pessoal, é o seguinte, vamos ao vídeo de hoje. Existe uma diferença entre assassinar e matar. Eu sou uma pessoa evangélica desde que nasci. E muitas pessoas falam assim, ah, eu não vou ser policial porque eu vou ter que matar alguém. Só que na cabeça dele, ele confunde matar com assassinar. Porque, por exemplo, se você não tá disposto a matar ninguém, ele acha que ele vai fazer assim. Que vai ter uma hora na polícia, que vai, vamos colocar uma pessoa ajoelhada ali na frente dele. E ele vai lá, dá um tiro na cabeça daquela pessoa e mata aquela pessoa. Ele acha que ele vai ser obrigado a fazer esse tipo de tarefa. Isso se chama assassinar. Isso é assassinato. Matar uma pessoa à covardia. O verbo matar, matar alguém, dentro da polícia militar em si, você não vai assassinar. Você não vai entrar lá e a pessoa vai dizer, tô rendido. Aí você vai lá e puff, como determinados filmes de guerra, que é obrigado a eliminar os inimigos. Aí o cara sai, bota todo mundo de joelho e sai na cabeça. Não, você não vai ser obrigado a isso. Então, muitas pessoas dizem pra mim assim, não vou ser policial porque eu vou ser obrigado a matar a gente. E não, gente, não é assim que acontece. Então, Queiroz, me diga aí, como é que isso acontece? Como é que acontece uma ocorrência? Geralmente, na ocorrência policial, que você se depara, que eu já me deparei com mais de seis ocorrências desse tipo, inclusive, ainda respondo judicialmente por esse tipo de ocorrência, você se depara com um indivíduo, ele atira em direção à sua guarnição ou ele está armado e você atira nele de volta, ele fica ferido ali, né? E você chama a Samu, você chama, num caso, no meu primeiro confronto, a gente, um ficou gravemente ferido, a gente chamou a Samu, o outro que estava levemente ferido, a gente chamou, a gente mesmo colocou na viatura e socorreu. Ou pessoas que você simplesmente, num confronto, a pessoa não soltou a arma, fez a menção de puxar a arma, você já vai atirar. É instintivo. Naquele momento, você não pensa, ah, eu estou tirando a vida de uma pessoa, eu estou assassinando, não. É instintivo, é defesa da sua própria vida, você vai, atira de volta, aquela pessoa é ferida, cessa aquela injusta agressão que acontecia com você e você revida aquela injusta agressão, o indivíduo é socorrido e vem a morrer no hospital. Então, nesse caso aí, eu que sou uma pessoa evangélica, eu durmo tranquilamente. Por quê? Eu não assassinei ninguém, não assassinei ninguém. Ah, André, mas aquelas equipes que, enfim, as equipes que eu trabalhei, o povo diz assim, é evangélico, é que tu é evangélico? Ah, não quero trabalhar com tu não, porque tu não tem coragem de atirar, tu não tem coragem de matar ninguém, né? E você tem esse preconceito, né? Acha que na hora do confronto o evangélico não vai atirar, ele não vai dar conta do recado. Isso eu enfrentei esse preconceito, né? Aquelas equipes que não queriam trabalhar com policiais evangélicos. Mas eu fui ganhando meu espaço, fui trabalhando, fui ali, o cara atirando na gente, eu atirava de volta, os caras, olha, saí. Por quê, gente? Não tem problema nenhum, certo? E eu durmo tranquilamente. Agora, meu jogo é limpo. Várias pessoas se renderam. Ah, quero, e se esse cara futuramente que tu prendeu, teve um cara que a gente prendeu e tava assaltando em frente a um aquário aqui, ele se ajoelhou, pegou a arma, fez assim, soltou a arma, a gente algemou a delegacia, né? Esse cara futuramente vai ser solto, já deve estar solto. E se ele te ver na rua e te matar? Ah, aí é um problema dele com Deus. Aí são planos de Deus, né? Mas não é melhor tu ter executado ele lá e tu já se livrava desse problema? Não. Meu jogo é limpo. O cara se rendeu, eu levo pra delegacia, né? Várias pessoas, uma abordagem atáxica que a gente fez, os caras jogaram a arma, levantaram a mão pra cima, sem esculacho, sem nada, a gente foi lá, algemou a delegacia. Muitas vezes, você encontra, na maioria dos policiais, o cara aqui, ele, o jogo dele é esse, é algemar e leva pra delegacia. Então, quando pergunta assim, você tá disposto, quando o psicólogo perguntar, você tá, quem está disposto a matar? Você pode levantar a mão tranquilamente, porque matar não é assassinar. Então, no exame de psicologia, e eu fui fazer um treinamento, o cara fez, quem veio aqui hoje pra matar? Aí, eu baixei a mão, né? Quando estavam dispostos a matar alguém. Você deve estar disposto a matar alguém? Sim. Se preciso for, dentro da legalidade, no extrinto cumprimento do dever legal, dentro da lei, você está disposto, sim, a matar. Agora, é diferente, você não está disposto a assassinar, a executar alguém à covardia. Aí, é diferente, né? Existem pessoas que estão dispostas a qualquer coisa, a assassinar, a executar, a covardia, se me der a faca, eu toro a cabeça, arranco a tripa e tal. Você está disposto a matar, se preciso for, legalmente. Então, muitas vezes, tem essa pergunta no exame psicológico, e o cara diz assim, não, não vou, não estou disposto a matar. Ele vai e coloca não. E aí, o camarada é reprovado, porque ele acha que ele vai ser obrigado a executar alguém. Mas aquilo que está sendo perguntado ali, não é, repito, estou sendo prolixo, estou sendo repetitivo, não é assassinar a covardia, tirar a vida de uma pessoa. E poucas são, dependendo da área que você for, por exemplo, a área aqui do centro, dificilmente você vai se deparar com a troca de tiro, que você vai precisar matar alguém. Determinados interiores por aí, que você vai trabalhar, tem locais que o policial trabalha que dificilmente ele vai disparar a arma dele, né? Dificilmente ele vai disparar a arma dele, né? Dificilmente ele vai pegar uma ocorrência de grande vulto. A área que eu fui trabalhar, era uma das áreas mais violentas daqui de Natal, onde estavam os bandidos mais perigosos. Então, eu ia me deparar. Então, você se depara com locais de crime, homicídios, gente esfaqueada, gente estuprada, gente enforcada, gente queimada, gente queimada em carro, gente sequestrada. Você se depara com drogado, com noiado, com refém. Você se depara com tudo que a sociedade não vê, né? Então, fica despreocupado, caso aconteça essa pergunta, porque é lógico que você, muitas pessoas não fariam determinadas atitudes. Porém, na polícia, quando acontece uma ocorrência dessa, é instintivo. Inclusive, você sente orgulho, orgulho do que você fez. Por exemplo, se você matar um bandido que estava fazendo alguém refém, ou matar um bandido que estava na iminência de... com a faca e matar a esposa, ou você matar. Uma vez, eu me deparei com um carro que os caras iam executar outros bandidos, e eu me deparei com esse carro e salvei a vida dos bandidos que eles iam executar. Outra vez, eu me deparei com um bandido que estava sendo julgado pelo tribunal do crime, salvei a vida dele. E, enfim, isso acontece, né? Você lembre-se que você vai entrar na polícia e você tem muito mais oportunidade de salvar vidas do que tirar vidas. Então, sempre que alguém perguntar se você está disposto a matar alguém, estou sim, se preciso for, dentro da legalidade. Um abraço, pessoal, do Cabo Queiroz. Se inscreva nesse canal para você não perder nenhum vídeo desse. Se você gostou, já indica esse vídeo aqui, já compartilha. E se você quer passar no concurso da PM, tem um link aqui na descrição. Siga o meu Instagram e as redes sociais, o Cabo Queiroz, um abraço e fiquem com Deus.